E aí pessoal, estamos no Adopt Me, no Natal de Adopt Me, né? O Adopt Me já faz um tempinho que atualizou, é Natal. Eu vou mostrar aqui a decoração já finalizada. Aqui da área da piscina, do acampamento. Agora realmente já está finalizada. Se eu colocar algumas coisas aqui, vai ser bobagem. Só alguns enfeites, decorações, assim. Porque ao meu ver, agora sim, está já bastante decorada. Não cabe mais nada, eu acho, também. Também tem que deixar umas áreas assim, livres, né? Não pode também encher de decorações. Mas agora eu achei perfeito. Achei perfeito. Comprei também isso aqui. Eu tomei a poção de super velocidade, porque está meio que bugando. Quando eu saio, fica lento. Tipo, quase câmera lenta. Quando está do lado de fora. Como se fala isso aqui? Ah, sei lá. Eu só sei que eu vou... Eita, poxa. Ainda não derreteu. Ou é? Será que eu peguei todos? É bom pra correr. Cadê? 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 Não, não é aqui, não. Esses bonequinhos, eles se derretem. Aí você tem que montar. Você tem que montar durante... Todos os dias, no caso. Você monta cinco bonecos desses. Aí você ganha pão de gengibre. Em troca. Todo dia, eles se derretem. Eu acho que é porque não está na hora ainda. Do meu derreter. Mas eu tenho pra mim que eu peguei os cinco. Se você não pegar os cinco, ele não se derrete não. Você tem que pegar, completar, pegando os cinco. Aquele foi um, esse foi o segundo. Olha isso. Por isso. Por isso que não está derretido. Faltou um. Um aqui. Faltou mais de um. Mas era até bom. Aqui ele ficou... Oxi. Tá. 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 Por isso foi bom checar, ó. Porque se você não pegar... Se você pegar quatro e deixar um, ele não renova, não. E pra todo dia se renovar, você tem que pegar os cinco. Nossa. Peguei aqui. Até que não tá bugado não, ó. Porque até quando eu usava a poção, ele corria mais ou menos. Não corria tão forte assim, não. Tão rápido assim, não. Forte. Foi boa, viu? Eu vou depois comprar. Eu tô com vontade de comprar no momento. Eu já tenho o boneco de neve, já. Eu tô com vontade de comprar o... Eita. O invernal. Vamos lá. É bom que eu mostro. Esse é outro minigame. Aquele de... Deixar os bonecos... Em pé, né? No caso. É um minigame. Esse é outro minigame. Esse você... Tem que derreter... Essas colunas de gelo. Você tem que derreter. Só é chegar perto e pronto. Não precisa mexer em nada. É só chegar perto... Que... Sandino e faz o resto. Não tem ninguém porque eu entrei num... Não serve privado. Porque fica melhor de mostrar. Tem que tomar cuidado com esses vapores. Esses vapores se pegarem em você, você congela. Na medida que você vai derretendo as colunas de gelo, aparece um pinguim pegando a comida que cai da coluna. Para alimentar o dragão. O fúria... Como é o nome do dragão mesmo? O fúria invernal. Isso. Gostei muito desse minigame. Achei ele bom. E o de patinar. No caso. Tem esse minigame. De derreter os gelos. Alimentar, né? O fúria invernal. Tem de deixar os bonecos de neve congelados de novo. Que eles ficam derretidos. E tem o de pegar os pão de gengibre na patinação do gelo. Olha o pinguim correndo. Oh, oh, oh. Cuidado. Oh, caramba. Olha agora. Daqui a pouco acaba o tempo. Vai acabar o tempo. Cuidado não. Aê. 189 pão de gengibre. Bora ver aqui. Eu vou logo sair daqui. Não. Já sei. Falta ainda um... Um boneco. Já sei o que eu vou fazer. Para ir mais rápido. Deixa eu ver. Em veículos. Isso. Agora vê só o que eu vou fazer. Ah, eu já havia deixado ele congelado. Congelado. Pronto. Agora eu vou no de biscoito. Vamos lá. Minigame. Começando agora. Ah, Sandinho. Ah, Sandinho. Patina aí. Eu gosto de fazer assim primeiro. Pego todos aqui do começo. Aí eu vou. Isso. Vou fazendo um lado, sabe? Eu vou fazendo um lado. E deixando o outro. Oh, 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 oh. Nossa. Ixi. Depois que eu fizer um lado. Eu faço... Eu termino o outro voltando. Eu acho que assim fica... Melhor. Eu acho top esse menino aí. Eu gosto muito. Oh, 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 oh. Não. Bati. Reclama não. Ah. Yeah. Eu não falei nada. Não é creme não deslizar no gelo. Senão já estaria infringida a lei. Ai, ai, viu? Cadê? Deixa eu ver se não ficou algum por aí. Ó. Tinha ficado. Aí agora... Eu vou fazer no outro lado. Tá vendo? Ó, ó. O lado vindo... Já tá todo completo. Nossa. Deirão fino. Deirão fino. Ó, ó. Foi muito forte. Foi muito forte. Muito alto, na verdade. Tinha ficado um... E não é bom deixar, né? Nenhum para trás. Se eu peguei todos... Será... 160. Se eu peguei menos disso, é porque ficou alguns. Olha aí. 160. Tá vendo? Aê. Aê. Sabe o que eu vou agora fazer? Vou comprar a minha coruja. Eu tô com vontade de comprar duas corujas. Eu já tenho três bonecos de neve. Foi logo no começo. Eu não tava nem gravando quando eu comprei. E agora eu vou comprar duas corujas. Depois eu junto mais. Deixa eu ver aqui. E... Vou comprar também o... Aquele pet... O... O dragão ali. Que eu esqueço toda vez o nome. Fúria Invernal. Eu esqueço. Aí depois eu lembro. E aí? Será que eu compro... O Yeti? Ou duas corujas logo? Não vou comprar o Yeti agora, não. Vou comprar as duas corujas. Uma. Duas. Pronto. Depois eu compro o Yeti. Aí depois... Eu vejo... Ah, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu procurar aqui. Ó, que coisinha mais fofa. Agendária. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Eu acho que eu vou colocar assim. Boneco. Aqui é o meu boneco, ó. Tenho três. Olha ele. Olha que fofo. Olha que coisinha fofa. E aí eu vou colocar. Essa também é muito fofa. E aqui é... Natal, né? Eu vou ficar por enquanto com o meu frosche. Bom... Eu vou comprar agora o fúria invernal. Espera um pouquinho. Daqui a pouco eu volto. Pronto, pessoal. Voltei e comprei, ó. Comprei o meu fúria invernal. Agora vamos alimentar, né? Vamos alimentar. Que bicho bonito. Hora de montar. Vou montar nele agora. O que é isso? Montar e voar. Nossa! Que maravilha! Muito top! Ele faz zigue-zague. Parece uma cobra mesmo. Aqui tá ruim de ir. Olha que legal. Muito bom. Muito lindo esse pet. Muito lindo. Olha ele só andando. Muito top! Agora vamos colocar no meu... Será que é o outro é o que? Corujá? É. Por enquanto eu vou dar só o de montar. Opa! Como é que eu vou alimentar? Vou montar sem alimentar. Montar. Montar. Olha que coisa mais bonita. Não, o auxílio é muito bonito. Na hora de voar, ele voa assim, ó. Top! Diferente. Diferente daqueles que a gente monta assim, que ele fica assim, tipo, em pé, né? Quando vai voar, ele voa em pé mesmo. Legal! Agora vamos dar a poção pro boneco, né? Qual é o nome do meu boneco? Acho que é isso. É. O auxílio, ó que coisa, que onda. Ele tira a cabeça pra comer. Que fofo. Muito fofo também. Gostei muito, viu? Ai, que pé de bonito. Mas o Frost ainda é o meu preferido. Mas esse daqui é muito bonito também. Top mesmo. Aí. Entendo, engraçado. Vamos voar? Deixa eu afastar um pouquinho. Olha que lindo. Olha. Nossa. Muito diferente esse pé. Muito diferente mesmo. Coisa mais linda. Então, pessoal. O vídeo foi esse. Foi. BOO. No. No. É. Doou. Não. Não. Vamos lá. Vamos lá.